Um bico tem a galinha, uma perna tem o saci, uma tromba o elefante no lugar do seu nariz. Um bico tem a galinha, uma perna tem o saci, uma tromba o elefante no lugar do seu nariz. Dois olhos tem a coruja, duas orelhas o gato tem, a borboleta tem duas asas batendo num vai e vem. A borboleta tem duas asas batendo num vai e vem. Três pontas tem o triângulo, três folhas o trevo tem, três poemas eu escrevo pra você que eu quero bem. Três poemas eu escrevo pra você que eu quero bem. Três pontas tem o triângulo, três folhas o trevo tem. Três poemas eu escrevo pra você que eu quero bem. Três poemas eu escrevo pra você que eu quero bem. 1, 2, 3, 4 Por aqui passou um rato 1, 2, 3, 4 Pela porta do buraco 1, 2, 3, 4 Por aqui passou um rato 1, 2, 3, 4 Pela porta do buraco 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 Entrou pela perna do pato Saiu pela perna do pinto O rei mandou dizer Quem quiser que conte cinco Entrou pela perna do pato Saiu pela perna do pinto O rei mandou dizer Quem quiser que conte cinco 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 Música